E aí eu cheguei, é que tá cagado. Tá gravado. De novo. A minha vizessa é a Carol Velasco, jornalismo estadual, é que eu vou na última família. Desculpa, Carol. É que tá lá. Gente, coloca dinheiro, tá? Porque é muito xero, quem é de humana, se prepare. Porque tem dias que eu gasto 20 reais por xero. Jesus. É tenso. Bota o dinheiro, por favor, quem bota passa. Eu vou fazer a oração, tirar meu erro. Você tem que tirar, né? Já é, esse ano não vai ter nem rodogril. Gente, meu nome é Carolina. Eu passei pra jornalismo na PUC, na Uni-Calióquia, na UERJ e arquibologia na UERJ. Eu liguei aqui no VQB Bota dinheiro, gente Por favor, tô calando Pra passar, hein Por favor Eu fiquei aqui no VP Em... Não, eu fiquei no 2015, não Em 2016 É... Eu fiquei no início das aulas mesmo Dia 26 de janeiro Ai, gente, tô muito nervosa Meu Deus do céu E... Cara, sua fantasia ficou muito legal Muito glitter Eu tô comendo glitter Não entendo Você vai se nessa, sim Aí... Comecei o... Uma loucura, né No primeiro dia Sentamos... Letícia passou pra enfermagem Na UERJ Sentamos... Eu, Letícia Ai, lembra aquela menina Tô sentada Você mesmo Ali E... No primeiro dia Minha borracha caiu Nunca mais eu tive Tem um buraco aqui nessa sala Vitor Caiu tudo nesse chão Nárnia Então... É... Foi uma loucura Mas... Eu... Ia levando o Vitor E eu ficava louca Porque tinha gente que Eu tava tentando copiar O que o Vitor falava As questões E tinha gente que eu tava fazendo Caderno da UERJ Eu nem ia Gente, a UERJ tá chegando Meu Deus Eu não comecei a fazer nada ainda Jesus Enquanto eu copiava as questões de Vitor Tinha uma menina do meu lado Acho que era a Carol Que foi sobre medicina Ela tava com um caderno Com um VP Olhava as questões do ENEM E mandando mensagem no WhatsApp Eu falei Que nem é essa? Calma! Mas aí... Primeiro também Eu quero parabenizar Vocês que estão aqui hoje Porque eu sei que depois Da primeira prova da UERJ Pra muitos A prova foi boa Mas pra muitos Eu sei que a prova também Não foi boa E eu sei porque Eu tirei D Nas duas provas da UERJ Eu tirei D Nas duas provas Eu fazia as... As questões As provas antigas E eu só tirava A e B E quando eu fiz Nas duas provas da UERJ Na primeira eu tirei D28 E na segunda Eu tirei D30 Foi uma questão por ser E eu não ia fazer específica Eu agradeço a Bárbara Que ela é maravilhosa Gente, façam redação Com Bárbara e Verão Que elas são surreais São incríveis Sério, eu agradeço Minha aprovação na UERJ A Bárbara Porque eu não ia fazer A UERJ Mas ela ficou Cara ao paz Cara ao paz Que você vai conseguir E eu passei em terceiro lugar Na UERJ Eu... Então mesmo se você Tirou E Se você tirou D Eu tava falando com o Joyce Ela quando ela tentava UERJ Quando ela não queria Ela tirava o conceito alto E quando ela queria Ela tirava o conceito baixo Então mesmo que você Tirou D nessa Ou você tirou E Continue fazendo E se você tirou D Vai pra específica Porque a específica Vale 80 pontos Gente Eu fiz 50 pontos na específica Praticamente Uma salva de palmas Ela fez a Bárbara Ela fez a Bárbara Ela fez a Bárbara Bárbara é surreal Gente Vocês têm noção Ela chegava pra mim Carol Vai fazer a aula de português Com outro professor Porque você não é mais português Específico comigo Eu falei Não Bárbara Eu quero fazer com você Aí ela Você não cansa da minha cara Não Eu falei Não Bárbara Eu quero agradecer Aos meus amigos Obrigado A Bárbara tá dizendo aqui assim Porque um lacre é um lacre Como é lindo ouvir essas palavras Ela é maravilhosa Eu quero agradecer Aos meus amigos Porque Gente Passam amigos Obrigado Mique Direito na Estadual Gente Meus amigos O meu bonde É o bonde da aprovação A furosão O meu bonde É o bonde da aprovação Olha só No meu bonde No meu bonde Tem todas as faculdades Se vocês imaginarem PUC, UERJ, UFRJ Ah, Vitor Coloca a Milena Passou pra farmácia Na UFRJ Ela passou quarta-feira Por isso que ela não veio Eu quero agradecer A todos os meus amigos A Milena Passou pra farmácia Na UFRJ Todos ali Todos Eu não tenho O João O Gabriel As meninas Nossa Nossa, é surreal Júlia A veterana Me acolheu De uma forma Incrível Na UFRJ E Nossa Eu não tenho palavras Pra escrever Passam amigos Porque Tinha dias que eu chegava aqui Eu corria de Vitor Tá Eu corria dele Eu não aguentava mais Eu via guardeiro Já saia do lugar Eu sentava lá na sala 5 Tem uma vez Que eu falei Não quero olhar pra cara de Vitor Vitor pareceu com a mão assim No ombro Que é de mim Que é isso, cara? Eu não pensei Vitor, é sério É só uma pequena demonstração Do meu poder É É sério? Ah Quem acha que não dá pra escrever com caneta colorida O Vitor Dá sim Joyce tá de testemunha ali Que eu usava caneta azul, preta, vermelha e rosa Quatro canetas Você é uma maravilha, né? Eu usava quatro canetas Ah Dieta esse ano não passa Tem uma história pra contar? Mickey Chegava aqui com frango desfiado na vasilha Vou começar a dieta Tô fazendo a dieta Melaço de cana Ele fez assim Uma bolsa eterna E disse Esse time Ele dorme É minha dieta Eu vou emagrecer É o Mickey Antes de vestibular Você não consegue emagrecer Não Melaço de cana E comia aquilo A gente comia no salgado Poxinha E Mickey Melaço de cana Não dá, gente Pra fazer dieta Ah Não dá conta De fazer todos os VPs também Eu teve uma vez Que eu cheguei aqui no pré Tirando onda Com Milena Eu falei Milena Coloquei todos os VPs um dia Milena, que isso amiga? É sério? Eu falei Coloquei Daqui a pouco Meu telefone Começa a tocar Minha mãe Minha filha Eu achei um monte de folha De exercício De baixo Que eu faz ama 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 Eu não vou Eu nunca falo O seguinte Gente Colocar meu De um dia Queimei tudo Queima Queimei tudo Queimei de química De física Matemática Eu queimei Não é que faz O Samuel Não é O Samuel Porque eu queimei Ele é de química Ele ficou na minha cara Assim Não Queimei Meio Não é repensa Da lenda Maravilhosa Da Bárbara E que vai me ajudar Né Na faculdade Eles já estão me ajudando E Venham para outra Gente Algo que é Top Ah Isso Meu filho O que 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 De relações públicas E jornal Me adicionando No grupo Tem VP E tudo Que é gente O pessoal O VP Tem tudo Todo Especialmente O VP Parece que te percebe Tem um dia Que eu estava lá No manejão Tinha um monte De caneca Do que você fez Com o VP Fantasy Tinha muita caneca Daquela Eu falei Que isso gente O Victor me percebeu Até aqui Meu Deus Tô Tô Tem gente do VP E o pessoal O VP Te acorde De uma forma Incrível Surreal O VP Tá dominando Na U Na U Na U Na U Na FFJ De todos os lugares E Eu acredito em vocês Independente dos resultados Continuem mesmo estudando Tirou D Vai pra específica Tirou E é mudar Mas continue estudando Mas continue estudando Dependente de qualquer coisa Mesmo que tenham Eu passei com muitos problemas Ano passado O João sabe Porque ele sempre Acompanhava meus choros Mesmo meus desesperos O João me dando Era difícil Jair também Maravilhosa Aquela garota Surreal Futura média Que você respeita Maravilhosa Eu tenho que agradecer A todo mundo Que tá ali Todos os meus amigos São pessoas Que eu vou levar Pra vida E vocês Levam mesmo Nem os focos Amigos Somem não Aqui no VP Os amigos te perseguem Quando você pensa Ah, ninguém me mandou mensagem Que vai pro celular Tem mensagem do pessoal do VP Então eu quero agradecer A Vitor também Muito Que Deus te abençoe Muito, muito, muito Que você continue sendo Essa pessoa Que muda vidas Porque mudou a minha vida A minha aprovação Mudou totalmente Eu quase me partei Minha voz, gente Quando eu passei Porque eu passei na UERJ Por causa do Samuel Porque eu abri um Facebook A UERJ jantou o resultado, né Aí eu abri o Facebook E o Vitor falou bem assim É... Que Samuel tinha passado Aí eu falei que Eu falei Ai, vou olhar E eu tinha pagado Pra revisar a nota, né Porque eu precisava Que eu aumentasse Dois pontos E aumentaram cinco Se eu não me engano Algo assim, história E isso também É válido Se você fez uma específica E você olhou O gabarito da UERJ Na segunda fase E viu que As suas respostas Tavam batendo E mesmo assim Se a sua nota não ficou alta Paguem pra revisar Porque a minha aumentou Em cinco pontos A minha nota Aumentou muito Então É... Se vocês... É vinte reais E vinte reais Você gasta tanto Vinte Rápido Então Ah, esse maravilhoso Tio Ivan Gente Tio Ivan Ele prevê Quem vai passar E quem não vai, tá Se tiver coragem Pergunta É assim Porque eu não perguntei não Eu não perguntei não Porque no dia que eu ia perguntar Alguém ainda não foi Na minha frente Aí ele falou bem assim Tio Ivan Você acha que eu vou passar? Aí ele falou Menino, você quer o quê? Aí ele me disse Esse ano não, meu filho Mas ano que vem você tá Assim 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 Não 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 Tio 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 Ele olhou na minha cara E falou Você não vai passar E ele fica arrasada Ele chorou o resto Bom, né Eu sou assim Eu agradeço o Tio Ivan Ele é surreal, gente É acolhedor Ó o amor na minha vida É tudo surreal Com dois amores Eu tô agradecendo muito a eles E dois que tinham atenção Na vida do Ricardo também Caso não me suportava, né Mas a gente já levava Porque eu chegava na secretaria Vai embora, garota Tá sendo aqui Tá sendo aqui Aí quando eu falei Que é coisa específica Eu cheguei aqui no primeiro dia Tio Ivan Você vai fazer específica? Aí eu falei Pô, pensei que ela tinha me livrado de você Pra continuar fazendo específica Eu falei Pô, Tio Ivan Aí Eu tenho que agradecer muito Como eu já falei Os meus amigos A Deus A Vitor Muito obrigada pela oportunidade mesmo Mudou a minha vida Eu Quando eu passei Aí Não 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 me deixe contar Samuel Aí eu vi a postagem de Samuel Eu falei Vou olhar Aí tinha uma Olhei primeiro Se tinha aumentado a nota ou não Aí eu olhei Tinha aumentado Aí eu falei Vou olhar a lista Aí eu fui lá olhar a lista E tava vendo Eu fiquei olhando pra lista E olhava Falei Não Deve ser outra Carolina Minha biblioteca Vou catar meu número de inscrição Aí fui catar meu número de inscrição Gente, tá batendo Mas eu sou de humanas Vai que eu tô ganhando Com o número errado Aí Aí foi Voltei Aí Vi três vezes Na hora que eu fui gritar No quintal que eu tinha passado Eu dei com O dedo do pé Na quina da varanda Começou a A sangrar Sonho Foi tudo Melano Tinha muito Sonho Procurso Aí eu Saí Aí Eu tenho histórico Do celular Que não é muito legal Todos meus celulares Quebram E no dia Do restaurante Foi o dia Que meu celular Tinha chegado Aí tava minha mãe Minha tia Eu cheguei no portão Dela Gritando assim Tchê Dando pancada No portão Ela Antônio Gritou Minha tia A Carolina Foi assaltada Levaram o celular Nela Aí Meu bebê Não É que eu passei Minha tia já Com dois dois Comprimidos Na boca Não foi Mas isso não Aí você ia passar Eu sabia Agora você vai me empartar Aí eu falei Mãe É minha filha Aí depois que eu fui ver Tive que levar ponto no pé Que abriu muito Abriu muito Tive que levar três pontos No dedo Com o dedo lindinho E o dedo Aí minha mãe Falou bem assim Nem vou demorar Provação na comunidade Cê consegue? Não Então Eu quero Eu quero ver Cheia Muito Vitor Mesmo Eu indico o pé Que vai pra todo mundo Todas as pessoas Que chegam pra mim Me perguntam VP Eu falo Vai pro VP Porque é o melhor Vular digital Dois É o melhor lugar Não É o melhor lugar Você sabe Você tem que dar